Essa chapinha, gente, compra não de uma chapinha dessa. Alisa bem, viu? Era assim a chapinha de antigamente, será? Talvez seja, hein? Gostei, é um pente. Olha as maquininhas de cortar cabelo antigamente, gente. Eu tô impressionada porque corta melhor do que as maquininhas de hoje em dia, né? Gente, eu tô passada, arranca muito bem esses cabelos. Tudo aí é bem no Brasil, gente. Comprou o carro novo, tem que ter toda ali a proteção. Não, ó, travou o carro. Aí sobe o que ali mesmo, gente? Uns negócios na roda pra prender as rodas, umas grades pra ter certeza. Ô, louco, cara. Deu demais, ó, até tubarão. Eu vou descobrindo como o futuro depende de mim, minha gente. Como acabar com muitas tomadas que te atrapalham na sua cozinha, você corta, gente. Você corta e compra esse produtinho, que aí... Como é que vai usar o produtinho depois cortado, hein? Essa foi boa, gente. A menininha na missa aqui, o padre vai abençoar ela. Ela dá um toque na mão do padre. Tipo, toca aí padre. Tchau. Tchau. Tchau.